Eu gravei ou não gravei? Tem mais, tem mais, tem mais, 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 mais Olá pessoal, bom, o vídeo de hoje é favoritos do mês de janeiro Eu separei aqui algumas coisinhas, não tem muitas coisas nesse mês de janeiro, né? A maioria dos favoritos foi tudo parecido com o mês de dezembro Que eu não lembro se eu gravei, eu gravei ou não gravei? Bom, enfim, eu separei algumas coisinhas aqui e vim mostrar pra vocês Espero que vocês gostem e vamos lá Bom, e eu vou começar já por esmaltes Eu separei três esmaltes aqui, muito lindas as cores, gente E esse aqui, o primeiro é da Rivelondo Ele é um cinza muito, muito lindo Eu usei muito, assim, acho que nos vídeos de Faça Você Mesma Em alguns vídeos, assim, que eu estou gesticulando, como eu gesticulo muito Vocês devem ter percebido esse esmalte aqui, cinza Ele é muito lindo, pena que tá acabando E os vidrinhos, assim, da Rivel, eles são bem pequenininhos, sabe? Bem pequenininhos mesmo Mas eu usei bastante, muito linda essa cor E as outras cores, que são essas duas aqui Super fofinhas A primeira é essa... esse tom de lilás aqui É um roxinho, meio lilás Eu tô usando hoje Talvez por causa da iluminação vocês vão ver bem clarinho Mas eu vou mostrar de pertinho É linda, linda, linda essa cor aqui E olha o vidro, gente Que vidro doidinho, né? Bem pontudinho, assim E esse aqui também, que é um verde... tipo um verde água, sabe? Bem bonitinho Eu comprei esses dois esmaltes aqui no Daiso Bem baratinho E de perfumes Digamos que seria um perfume, né? Eu acho que tipo uma água de banho Aqui tá escrito Body Mist É esse aqui, ó Da Victoria's Secret Bem gostosinho, gente Tem cheirinho tão bom Aquele cheirinho de banho Sabe que você acabou de tomar banho e tá fresquinho Assim, ele é maravilhoso E vem um monte, olha É bem grandão O vidro é de plástico Não é de vidro, né? É o frasco É de plástico E é muito bom Eu tenho usado bastante, assim Então, favorito também De batons Esse mês, pra ser sincera Eu... foi tudo meio que parecido com o mês de dezembro Se eu gravei, gente Eu não lembro se eu gravei Mas, enfim Entre dezembro e novembro Isso? É Foi esses batons mesmo Pink, vermelho Essas cores Mas, assim O que eu tenho usado muito, muito E eu usei bastante esse mês Que passou É esse lip balm aqui Que ele é parecido com aquele IOS Ou ELS Como alguns falam, né? Que ele parece um ovinho Olha Ele é assim Parece um ovinho E esse aqui tem cheirinho de menta Muito bom Ainda mais que aqui no Japão tá muito frio ainda, gente Muito frio Então tem que hidratar muito Os lábios E esse aqui também Da Maybelline Ele é diferente Porque ele tem um pouquinho de cor Ele é um lip balm também Mas tem uma coisinha meio rosinha Assim, dá uma coisinha na boca, sabe? Então eu usei bastante E também, né? Pra hidratação dos lábios Junto com os lábios Eu tô usando muito a Bepantol, gente Muito, muito, muito Por quê? E algumas pessoas sabem que eu tô fazendo tratamento com ácido retinóico E resseca demais, demais, demais a pele Então assim, vocês não vão perceber Porque eu passei base e tal Então aparentemente tá assim Natural a pele, bonitinha e tal Mas tá muito seca Sabe quando você toma banho quente no frio E você sai do banheiro e já tá assim Ela tá repuxando, então Aí eu taco o Bepantol no rosto inteiro E já aproveito e hidrata os lábios Que é muito bom Isso aqui não existe coisa melhor E o meu tá, olha, por aqui Mais da metade, tá aqui Até do meu marido eu passei no rosto dele Melequei toda a cara dele A gente tá com a cara melecada os dois Porque ele anda de moto Então resseca mais, pega vento e tal Então eu tô usando muito Tanto pra hidratar o rosto Quanto a boca Então Bepantol, gente Precisando de mais uma E de creme para as mãos, gente Eu tô usando esse aqui É um creme bem simplesinho Eu comprei no Ion, né Que é uma rede de supermercados Tem o shopping e tal E eu comprei no supermercado, né Que é no Maxvalo Então ele é um creme normal, assim Ele é meio molinho Eu tô usando bastante também Eu não fico usando, assim, somente um creme Eu gosto de ter pelo menos uns dois Esse aqui ele é bem fininho E tem um cheiro bem suave Não tem aquele cheiro forte, sabe Então é bem gostosinho E de delineador e de máscara Eu separei esses dois aqui Que eu usei bastante O primeiro é esse delineador aqui Que veio numa revista Aqui no Japão, gente O legal é que as revistas Vêm com vários brindes superlegais Tipo batom da Revlon Esmaltes da Revlon E em outras marcas também Então vem nesse sé Vem bolsinha Vem que nem esse aqui Delineador Tipo... Aí vem várias coisas bem legais A maioria das meninas Compram por causa do brinde Não por causa da revista Muitas meninas Aí tipo uma aposta Vira viral, assim, no Instagram Todo mundo corre comprar Porque quando é brinde bom Todo mundo vai E daí uma menina Postou no Instagram Que comprou a revista E veio um delineador E eu fui comprar Então ele assim Ele não é muito grande, né Ele é um médio, assim E a marca, gente Eu não conheço Então vou falar o nome Que tá escrito aqui Moteliner Moteliner Brown Black Então ele é um delineador Assim, ele é ótimo Super pigmentado Só que é na cor marrom E eu nunca tinha usado Um delineador marrom E confesso que eu amei E de máscara Eu separei essa aqui, né Da Maybelline A The Rocket Muito boa também Dá um super mega volume Ela é ótima também Então eu usei bastante ela No mês de janeiro Junto com esse delineador também Eu usei delineador preto também Mas que eu usei mais Porque eu usei muita sombra Aliás, eu acho que eu só uso Sombra marrom É, beige Dourado Nesses tons assim Mas essa eu usei Acabei usando mais Do que os meus delineadores normais Então esse aqui E essa máscara E de livros Livros eu li dois No mês de janeiro O primeiro que eu li Foi um livro do Dr. Laí Que é um médico bem famoso, né Vocês devem conhecer Quem não conhece Procure conhecer Porque ele é um médico Assim, magnífico, gente Ele é... Ele é o cara Ele é o cara E o nome do livro dele Ele é prosperidade Fazendo amizade com o dinheiro Então assim Se você quer saber Como lidar melhor Com as suas finanças Com o seu dinheiro Leia esse livro Que ele é muito, muito bom Todos os livros Do Dr. Laí As palestras dele Gente, ele é um cara Mega inteligente Sabe? Uma pessoa sábia Que você assiste as palestras dele E você fica assim Meu Deus Sabe? Como esse cara inteligente Muito bom Muito bom mesmo E o segundo livro Que eu li Foi Delírios de Consumo De Becky Blum O primeiro Número 1 Gente, esse livro É demais Que conta a história Da Becky Que é uma consumista E ela trabalha Como financista Será que é financista? É... Bom, enfim Ela trabalha assim Na área de finanças E tipo, ela é um fracasso Nas finanças Ela trabalha com o Celiano Mas ela é um fracasso A vida dela Os cartões Ela é estourado Ela inventa cada desculpa Assim, pra As companhias Dos cartões Gente, é uma zona A vida dessa moça Mas é muito engraçado Porque ela retrata Muitas coisas que acontecem Com a gente Mulheres Eu li rapidinho Esse livro Porque eu achei demais E agora já comecei O outro Que é Delírios De Becky Blum Na 5ª Avenida Que também tá muito legal Eu tô quase no finalzinho E eu quero ler A coleção inteira Porque é demais Então você Que é uma mulher aí Um pouquinho gastadeira Ou que não seja gastadeira Mas também Já teve os seus dias Assim, de ataque De entrar na loja Ah, eu quero levar isso Quero levar aquilo Leia esse livro Que vocês vão gostar E de séries, Thais O que você tá assistindo? Além das trocentas mil séries Que eu assisto Como The Walking Dead The Vampire Diaries The Little Lies Ah, o que mais? O que tem? Deixa eu ver Once Upon a Time O que mais que vocês assistem? Que eu assisto também Revenge Aquele Arqueiro O que mais? Tem mais Tem mais Tem mais Mais, mais, mais Mas assim A série que eu tô intrigada Eu tô fascinada E eu tenho assistido diariamente Às vezes eu assisto até uns 3, 4 episódios Porque eu quero chegar logo Acompanhar a temporada certinho É aquela série Green Foi um leitor Ou leitora Eu não lembro que deixou aqui Então olha como eu ouço A dica de vocês, hein gente Eu tô assistindo porque foi Alguém que me indicou Eu não lembro o nome agora Mas a série Ela se baseia no quê? É um Eu vou ler aqui porque eu não sei Falar bonitinho pra vocês É um detetive de homicídios Que tem sua vida transformada Ao descobrir que é descendente De uma sociedade secreta De caçadores Conhecidas como Green Sua missão, assim como a dos seus antepassados É manter o equilíbrio entre o mundo real E o mundo sobrenatural Ele é uma pessoa normal Só que ele tem o poder de ver Coisas diferentes Mutações nas pessoas Então a pessoa quando ela tá nervosa Tensa assim Tipo ela se transforma Ele vê que aquela pessoa tal É um lobisomem A outra é tipo um esquilo Só que tipo assim São aberrações Tem até Tem de várias coisas, sabe? Várias coisas aqui E daí também tem a namorada dele Que é a Juliette Aí tem o detetive Que é parceiro dele Que é o Hank E aí tem uma galera toda Que faz parte, né? Mas é muito legal Eu tô, assim, fascinada Amando essa série Ela é muito boa Muito boa mesmo Super indico pra vocês assistirem Quem nunca assistiu ainda, né? Então muito obrigada E quem dá dicas de seriados Assim, sempre deixem aqui pra mim Porque eu sempre procuro Assistir as séries que vocês indicam Bom pessoal, então esse foi os favoritos Como vocês viram É bem pouquinha coisa mesmo Eu não vi mostrar Ia pegar um monte de coisa Falando Ah, é meu favorito Ah, não sei o que Porque não seria verdade Então eu mostrei realmente O que foi favorito No mês de janeiro Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe um joinha aqui pra nós Deixe seus comentários Se vocês têm dicas de séries Deixe aqui pra mim, gente Tirando as séries que eu já falei aqui Nossa Paula Tive Blá, 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 blá The Walking Dead, tá? Séries diferentes Séries novas, assim Deixe aqui Que eu sempre procuro anotar E sempre assisto, tá? Se você não tá inscrito no canal Se inscreva aqui Pra vocês ficarem atualizados Com vídeos novos Se vocês não nos seguem Nas redes sociais Vou deixar aqui pra vocês E no box de informações Nosso Instagram Nossa página no Facebook Acompanha a gente lá Que sempre tem foto nova Quando sai vídeo novo Eu coloco lá Quando tem novidades Sempre eu coloco lá Então vocês ficam mais ligadinhos Com o que tá acontecendo com nós Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau